Eu nada pensei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças desanimado, decidido a largar tudo e parar Mas Deus conhece tua estrutura, sabe o que está acontecendo Mesmo que seja difícil, não pareça pelo amor Pelo das tuas animais, eu vou te falar Pelo que eu te devo, eu vou te falar Que eu tenho lugar, que eu vou lá para a rede Que eu vou lá para a rede Vão te falar, eu vou lá para a rede E quem mora para repetir, quem vai nos separar? Volte para o pará, e o mundo que eu adoro é como eu vou te orar E eu vou te orar Deus me assinou-os, no mundo que eu adoro é como eu vou te orar E eu vou te orar Deus me assinou-os, no mundo que eu adoro é como eu vou te orar Só eu me encerro no mundo Não é o que eu estou ouvindo Eu vou te orar E quando eu estourar Viva, 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 v é ó ah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL